A cabidona não vai resolver esse problema nem no milênio. A quarentona que tem o leque de chita ganha a cabrita do moreno. A madona quando faz o show e grita, a turma fica sem oxigênio. Na maratona, quem vem com o pé no praia que tá frito e ganha o angorá fanático de prêmio. Na Amazonas, tem os moleques de marmita que ganham o guaraná na ginástica desde pequenos. No McDonald's, quem pede Big Mac e McFitas ganham o Guaraná Antártica Pequeno. É isso mesmo. No McDonald's, quem pede Big Mac e McFitas ganham o Guaraná Antártica Pequeno. No McDonald's, quem pede Big Mac e McFitas ganham o Guaraná Antártica Pequeno.